Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube A galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal E também a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online Pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa, você que tá buscando conhecimento Você que tá buscando aí alguém que te possa prestar um serviço de configuração por acesso remoto Sem precisar ir até o seu local, você que tá precisando configurar o roteador Microtik Pra sua empresa, seja uma empresa corporativa, seja um escritório, seja uma loja Onde você tá colocando esse roteador Microtik, você precisa de alguém que faça essa configuração pra você do zero Passo a passo, de acordo com a sua necessidade ali Claro que você precisa entender e saber as limitações do equipamento, né pessoal? Tem muita gente que fala, ah, vou comprar esse super mega roteador e ele vai fazer tudo que eu imaginar Não é bem assim, precisa entender o conceito do equipamento pra você ver se se aplica a sua empresa, tá? Então, por exemplo, se você quer montar um sistema de conteúdo, um proxy Onde você consegue bloquear sites por endereço, fazer checagem ali dos endereços de acesso Não é o seu caso, então você não precisa de um roteador Microtik Você precisa montar um servidor proxy na sua rede E pra isso você pode usar o PFCense, o Engine Fire, entre outras ferramentas que tem no mercado, tá? Agora, se você quer colocar uma solução, né? Um roteador na sua rede E faça ali um failover, né? O que é o failover? Muita gente confunde failover com load balas Failover, pessoal, vamos supor que você tem dois links Link 1 e link 2 O link 1 sempre tá trabalhando na rede Quando esse link 1 cair, o link 2 assume a conexão Isso é o failover, tá? Na sequência, quando o link 1 voltar Ele volta, assume a conexão E o link 2 fica ali, stand-by Aguardando a falha do link 1 Isso é um failover pra quem tem dúvidas No load balas, você vai ter o quê? Dois links, por exemplo Os dois links trabalhando na rede Balanceando a carga de saída da internet Para a rede interna Caso um dos links pare de funcionar Fique só nenhum link trabalhando Por exemplo, caiu o link 1 Link 2 assume toda a carga E fica sozinho na rede, entendeu? Ele fez failover e mantém a rede funcionando Quando o link 1 voltar Trabalha os dois novamente em conjunto Isso é um load balas Pra quem tem dúvidas, tá? E também, pessoal, que precisa de conexões de VPN Ah, eu quero montar Trabalho com portaria virtual, né? Ou portaria remota E quero colocar um roteador microtec na minha rede Pra mim fazer conexões de VPN E acessar o servidor da empresa e tal Sim, o microtec vai funcionar pra você Claro que você precisa saber Que todo tipo de acesso remoto Depende unicamente do seu link de internet Tá, pessoal? Então, entendam essa parte, né? Eu tô vendo muitas pessoas Querendo fazer VPN Porém, não entende o conceito mínimo Da VPN E como funciona E o que você precisa Pra poder ter uma VPN Que funcione na sua rede Beleza, pessoal? Bom, galera, vamos lá Pra esse conteúdo Vou falar um pouco dos cursos, né? E também explicar algumas situações O site, no momento, está fora do ar Então, se você me pedir Ah, me passa o link Pra mim comprar no site O site está fora do ar Eu não vou ter como te passar link Porque o site não vai ser mais De venda de cursos, tá? Quer comprar curso? É direto comigo pelo WhatsApp Por que eu tô fazendo isso? Uma Pra você ter certeza do curso Que você quer comprar E eu vou te perguntar O que você quer fazer? Ah, quero configurar isso e isso Tá, mas você quer fazer isso? Quero Então, esse é o curso, tá? Eu te passo uma lista Eu tenho aqui uma lista De todos os cursos Que eu tenho disponível no momento Hoje, atualmente Eu tô com 22 cursos Em vídeo-aulas, tá? Então, vou mostrar pra vocês A lista aqui, ó Eu tenho todos esses cursos Em vídeo-aulas, pessoal É só você pegar, né? Dar uma verificada aqui, ó Tem bastante conteúdo, tá? Caso você tenha interesse Em levar todo o pacote Você leva todo o pacote Por esse valor, tá? É, já tá iniciando aí O mês de Black Friday Pra mim, tá? Então As campanhas de Black Friday Eu já vou tá iniciando agora Quem tiver interesse É só falar comigo pelo WhatsApp, tá? Atenção para formas de pagamento Tá escrito aqui, ó E bem claro Creio eu É só você ler, né? Atenção para as formas de pagamento Pagamento via Pix Aqui, pessoal Esse é o meu Pix, tá? Pagamento via PicPay Para cartão de crédito Parcelas Direto com o PicPay Se você Quer adquirir Quer comprar com cartão de crédito Já tá ciente Que o pagamento É via PicPay Se você não tem o PicPay Você precisa baixar o PicPay No seu celular Ativar o seu cadastro Cadastrar o seu cartão Dessa forma Quando tiver liberado Você consegue fazer Pagamentos via PicPay No seu cartão de crédito Beleza? Dessa forma Você consegue parcelar Direto com o PicPay, tá? Então aqui eu tenho Todos esses cursos E vídeo aula Quem tiver interesse em adquirir É só falar comigo Pelo WhatsApp, tá? E aí Eu te passo o conteúdo ali Quando você faz o pagamento do curso O curso é liberado Para o seu e-mail E para o seu WhatsApp também Para você ter Tanto no seu e-mail Quanto no WhatsApp Beleza, galera? Isso, creio que não ficou dúvida nenhuma Né, pessoal? Lembrando O curso É um curso 100% em vídeo aula Conteúdo privado E particular no canal Eu tenho cursos Em outra plataforma, né? Na verdade Eu tenho cursos antigos Em outras plataformas, tá? E esses cursos, pessoal Olha só Se você, né? Comprou o curso Em outra plataforma Por algum motivo Enfim Não quis comprar direto comigo Você tem que resolver Qualquer coisa Que aconteça direto Na outra plataforma Porque já não é comigo Entendeu? A plataforma Só me repassa lá Mas aí As plataformas te dão Sete dias de garantia Lá do conteúdo Beleza? E aí vocês podem ver Isso com eles Diretamente com eles, tá? Aqui comigo, pessoal Né? Antes de você comprar Você pode tirar suas dúvidas Agora Se uma pessoa Comprou o curso Em outra plataforma Me adiciona no WhatsApp Para poder falar Alguma coisa sobre o conteúdo Aí eu não consigo, né? Dar muita atenção Porque é a plataforma Que é responsável Pelo conteúdo Que está lá Entendeu? Né? Que fique bem claro Essa parte Entendeu? Aqui comigo É assim que funciona Você pega aqui E já fala diretamente Comigo aqui, tá? Pessoal É Então tô deixando bem claro Esse assunto Para ninguém Para ninguém ficar com dúvida Referente a isso, tá? E lembrando, pessoal Quando você está comprando O curso Você não está comprando Um produto Só para você entender Você está comprando Informações Você está comprando Conhecimento, né? Por isso que eu falo Para quem está buscando Conhecimento Está buscando Aprender Colocar a mão na prática Ali Aprender a configurar Né? Para poder resolver Várias situações Do seu dia a dia Se você é um responsável Ou trabalha na área de TI Né? Você sabe que você Não está comprando Um produto Você está comprando Conhecimento E cursos A gente vende Conhecimento nos cursos, né? Então aqui É como eu vejo O mercado Como funciona Para mim Aqui eu tenho Vários cursos Referente ao que o pessoal Mais busca E faz Na parte de consultoria E serviços comigo, tá? Cada um Né? Cada profissional Tem ali A sua demanda De serviços relacionados No meu caso Esses são os cursos Que eu Esses cursos Que eu estou vendendo Aqui No geral É o que eu mais faço De configuração Para as pessoas Que me adicionam Pedir na parte De consultoria Tudo bem? Lembrando, né? Ontem eu recebi Uma mensagem De uma pessoa Falar Peguei seu contato No YouTube Não sei se você Faz o serviço De configuração De graça Para a minha empresa Claro que Obviamente Não vou fazer Pessoal Esse é o meu trabalho Entendeu? Eu faço a parte De serviço Consultoria online Para as empresas Para as pessoas Que precisam Desse tipo de trabalho Né? Como você Trabalha em uma empresa Como responsável De TI E não está conseguindo Executar um determinado Serviço Creio eu Que ou a sua empresa Vai precisar contratar Né? Ou dispensar você E contratar um responsável Mais qualificado Né? Que é a verdade Ou você Você, né? Como tem que colocar Para rodar determinado serviço Vai atrás da solução Você pode buscar No Google Na internet Em sites americanos Enfim Você pode buscar a solução Ninguém sabe tudo Isso é verdade Só que pesquisar É o mínimo Que a pessoa Que trabalha Na área de TI Precisa saber Buscar conhecimento De alguma forma Em algum lugar Né? Então foi até o pessoal De uma faculdade Pessoal Não tem nem cabimento Né? Uma faculdade Faz uma receita gigante Como eu vou acessar Remoto e configurar Roteadores Para a faculdade Sem cobrar O meu serviço Não tem lógica Nenhuma Isso, né? Não tem cabimento A faculdade Gera receita Tá pagando a pessoa Para lá Para cuidar Da rede dela E aí a pessoa Busca um conhecimento Fora Né? De graça Na verdade Queria buscar Um conhecimento De graça, né? Então é Isso é uma coisa Que eu não consigo entender, né? Você vê que É uma pessoa Que não tem experiência, né? Ou Não sei Praticamente Não tem experiência No mercado de TI Porque a gente Faz o que? A gente estuda Faz curso Faz faculdade Né? E tudo isso Creio que Né? É pago, né? Você vai para a faculdade Mesmo que você tenha Uma bolsa na faculdade Para você ir Até a faculdade Você precisa do que? Você precisa Pegar o transporte, né? Vai precisar, né? Chegar até a faculdade Isso aí Você vai ter custo com isso Então tudo gera um custo Pessoal Infelizmente Ou felizmente O mercado é capitalista Então Precisa entender que A lei da procura e a demanda Se eu, por exemplo Eu tenho a prestação de serviço E conhecimento, né? Por isso que eu falo Não estou vendendo produto Estou vendendo conhecimento Para vocês que estão buscando conhecimento Nessa área, né? Eu tenho conhecimento Porque eu adquiri conhecimento Estudando Fazendo faculdade Fazendo cursos Que eu paguei para isso Entendeu? E agora você Que busca conhecimento Tem que fazer No mesmo padrão Não vai ser diferente Um do outro, né? Você vai buscar conhecimento Claro que você precisa pagar Por aquele conhecimento De certa forma, né? Eu aprendi muitas coisas Com outras pessoas Internet, enfim, também Mas eu tive que me dedicar A muitas pesquisas Mesmo assim Eu fiz muitos cursos Então Tem essa diferença E esse entendimento, né? Pessoal Fique bem claro isso Para todos vocês, né? Geralmente A pessoa que não acompanha o canal Viu um vídeo lá E pegou o telefone No desespero, né? É isso que eu falo Quando a pessoa entra no desespero Ela sai atirando Para qualquer lado Não importa Para onde ela Liga Ou chama Ou alguma coisa Não importa Ela vai atirar Para qualquer lado Porque está desesperada Por aquela solução Que está colocando O serviço dela em risco, né? Então É o que eu falo Pessoal Se a pessoa não tem o hábito De estudar De fazer leitura Sobre o conteúdo que trabalha Ou de buscar Melhorar Mesmo o conteúdo que já trabalha Vai chegar uma hora Que precisa obter conhecimento E vai sair Buscando informações Eu tenho, né? Uma gama de informações X Que é o que eu trabalho Mas esse tipo de informação É compartilhado Alguns vídeos no YouTube Para poder divulgar o trabalho E tudo mais, né? E também, pessoal Eu faço Criei esses conteúdos E videoaula Justamente para ajudar As pessoas Que têm uma necessidade Ali E buscar um passo a passo Lembrando Quando você compra um curso Meu, por exemplo Eu tenho uma visão Que você não está comprando O produto Somente O produto Você está comprando O conhecimento Meu Você está comprando Um pouco do meu conhecimento Que eu tenho a compartilhar Com as pessoas As pessoas que buscam Esse entendimento Em determinados assuntos Essa é a ideia Que eu tento compartilhar Com vocês Aqui no meu canal Tá, pessoal? Então, pessoal Vou tirar aqui A telinha aqui Deixa eu salvar isso aqui Fiz até um banner Mas nem ativei o banner, né? E sete telecom consultoria Atenção Informações sobre cursos Em videoaulas Cursos em videoaulas Então, as informações Referentes que eu queria passar Exatamente isso Que eu falei nesse vídeo Para vocês, né? Se você precisa De algum tipo De consultoria Configuração Para o seu roteador Microtik Solução Aqui, pessoal Você pode me adicionar No WhatsApp Aqui, ó O WhatsApp é exclusivamente Para as pessoas Que realmente precisam De um tipo De consultoria Serviço E configuração Nessa linha de equipamentos, tá? Então, eu tenho aqui O meu WhatsApp Disponível Para as pessoas Que querem buscar conhecimento Comprando os cursos Em videoaula Comigo Diretamente comigo Aqui Ou a pessoa Que busca A partir de serviço É só você apontar A câmera do seu celular Para esse QR Code Que está aqui Já vai abrir O meu WhatsApp Na sua tela É só você falar comigo Outra coisa, né? Eu recebo muitas mensagens Já falei em outro vídeo A pessoa manda um oi Você responde oi E a pessoa não responde mais Essas pessoas Eu acho que é fake E essas pessoas Eu deleto e bloqueio Então, pode ser que você Não vai ter mais oportunidade De me adicionar Porque você vai estar bloqueado, tá? Então, para deixar bem claro E sincero, pessoal Só adiciona Se você precisa, tá? Não adiciona para Ah, pô Aqui no seu... Não, é só se você realmente precisa Porque eu tenho uma demanda De pessoas que eu preciso atender Às vezes nem consigo atender Quem precisa Porque tem mensagem De pessoas que Mandar oi lá Só para poder Encher Mandar um oi Tudo bem? Olá, olá, olá Você responde E vou responder Na lista lá Das pessoas E aquilo, pessoal Eu sempre faço Uma limpeza no WhatsApp Também, tá? Então, é assim que funciona Tudo bem? Muito obrigado Pela atenção Mais uma vez De todos vocês, né? Precisando É só falar Diretamente comigo Pelo WhatsApp Valeu, pessoal Muito obrigado Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Valeu, fui! Fiquem com Deus